Vamos pedir a pesquisa aí! Já tá o ano que eu tô prendendo, viu? Viva Certo! Eu faço reggae! Isso aqui é o tempo! Já tá o povo! Lá que está pegada! Império musical! O dinheiro! O dinheiro é o recheco! Basta o marquecimento do Império! Mais uma mesa! Mais uma exclusiva. 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 Mais uma exclusiva.